Shalom, gostaria de compartilhar um Dvar Torá interessante que eu citei de um amigo meu, Raf Sim HaKlaim, passei Shabbat na casa dele. Estávamos lá para o Parashah passada, Parashah Vayelech, último dia de vida de Moshe Rabbeinu. Ele fala para o povo, vejam, já estou velho, já estou com 120 anos, não consigo mais ir e voltar, Josh explica aqui que eu não consigo mais ir e voltar, será que Moshe estava velhinho, fraquinho? Óbvio que não, Moshe não perdeu suas forças, estava na plenitude da sua saúde com seus 120 anos, tinha todas as forças, então o que que ele não podia ir e voltar? A Shalom deu permissão para ele, por alguns motivos, e para entrar na terra de Israel. E Moshe Rabbeinu queria muito, 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 ele suplicou para Hashem, como a gente viu alguns vídeos atrás, Parashah Vayetchanah me suplicou, ele falou com a importância da reza, como rezar, quantas vezes tenho que pedir, vejam o vídeo. Então, por que Moshe que queria tanto, tanto, tanto entrar em Israel no final, ele aceitou tranquilamente o último dia de vida dele. E diz a Torá, na Parashah, que Hashem tirou a Chochmah, toda a sabedoria dele, e passou para Joshua, e Joshua seria o líder do povo, que ia trazer o povo para conquistar a terra prometida, trazer, tirar os sete povos que estavam aqui, fazer as guerras, que Hashem ia ajudar, que ele prometeu a dar para o povo de Israel. Então Moshe Rabbeinu, quando ele vê que Hashem tirou a Chochmah dele, ele falou, uau, não tem mais sentido viver, porque todos os dias da minha vida, eu busquei conhecer o meu Criador. Com Chochmah, com inteligência, eu tentei me aproximar dele, eu tentei fazer a vontade dele, eu tentei entender quem é Hashem, que tipo, obviamente nós, que somos seres humanos limitados, não conseguimos entender, mas estudando Torá, nos esforçando, a gente consegue entender um pouco como ele se comporta no mundo, o que Hashem gosta, o que Hashem não gosta. E a partir do momento que toda essa sabedoria foi retirada dele, ele falou, para a gente tem que saber quão importante a gente se aprimorar, a gente estudar, conhecer, ir atrás, saber os caminhos de Hashem. E uma outra coisa interessante que ele falou no final da Parashah, está escrito que Hashem fala para Moshe uma profecia, e eu sei que quando eles entrarem em Israel, mesmo depois que você se juntar aos seus antepessoados, quando a gente se juntar aos seus antepessoados, e tal, mas a gente vê no livro de Yoshua, que quando Yoshua entrou em Israel, e todos os anos que ele liderou o povo, o povo estava no nível espiritual altíssimo, o povo não pecou. Então como é possível que tinha profecia que o povo ia sair do caminho? Moshe falou, eu sei que vocês vão sair do caminho. E toda a geração de Yoshua, eles não pecaram? Então como a gente pode entender uma coisa dessa? Rasha explica que, na verdade, Yoshua, todos os dias da vida dele, ele tentava fazer igual ao mestre dele, Moshe Rabbeinu. Então é como se fosse o aluno, é como se fosse o próprio mestre em vida. Então todo momento que Yoshua estava vivo e liderando o povo, é como se Moshe Rabbeinu mesmo estivesse liderando o povo através de Yoshua. A gente vê aqui quão é muito importante a gente estar próximo aos nossos líderes, aos sábios e seguir os caminhos deles. Shabbat shalom e até a próxima.